A operação Costa Nostra teve início na sexta-feira quando a equipe da Polícia Civil de Poços viajou para o estado de São Paulo. Lá foi iniciado o monitoramento dos suspeitos e no sábado à tarde foram cumpridos os três mandados de prisão na Praia do Curral, na cidade de Ilhabela. Os três homens presos são suspeitos de chefiar o tráfico de drogas em diversos bairros de Poços e também de lavagem de dinheiro. Foi um trabalho bastante minucioso da agência de inteligência porque nós estamos monitorando esses investigados desde o mês de abril por conta da divulgação das imagens em redes sociais. Eles estavam foragidos, então dificultou bastante o trabalho da equipe, mas conseguimos identificar durante essa semana que eles teriam ido, pelo menos parte deles teria ido para o litoral paulista e assim nós iniciamos a diligência na cidade de Ilhabela, em primeiro momento na cidade de São Sebastião, no litoral paulista. A investigação indica que eles representam uma organização criminosa voltada tanto para a distribuição de drogas, mas especialmente para a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. Os homens eram investigados desde abril após terem participado de um sequestro armado em uma padaria em Poços de Caldas. As investigações que estão sendo conduzidas pela agência de inteligência policial aqui da delegacia de Poços de Caldas teve início com o sequestro ocorrido no mês de abril do corrente ano, amplamente divulgado nas redes sociais, no qual vários indivíduos abordavam uma pessoa numa padaria na posse de uma arma de fogo e a levavam daquele local. Iniciamos as investigações e identificamos o envolvimento com o tráfico de drogas relacionado àquele crime. Na cidade paulista, os suspeitos haviam alugado uma pousada de frente para a praia, onde foram apreendidas seis malas com roupas de luxo, dois veículos, celulares e cerca de seis mil reais em espécie. Entre as roupas, estavam um par de tênis no valor de onze mil reais e camisetas de três mil reais. A partir da investigação, identificamos os veículos utilizados pelos criminosos, bem como todos os envolvidos, e representamos pelas medidas cautelares. Em paralelo, nós estamos também apurando a lavagem de capitais praticada por essa organização criminosa. Para se dar uma ideia, durante a abordagem na cidade de Ilhabela, nós apreendemos roupas que chegam a custar cinco mil reais e uma camiseta, carteira de bolso no valor de três mil reais, além de a quantia de quase sete mil reais em espécie. Dois veículos também foram apreendidos na oportunidade. Esses indivíduos foram presos, encaminhados para o sistema prisional da cidade de Caraguatatuba e serão recambiados para postos de caudas para a continuidade das diligências. Em relação à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas, nesta data nós demos cumprimento a oito mandados de busca e apreensão e aprendemos, mais uma vez, documentos que vão subsidiar essa investigação, além de roupas de luxo, como por exemplo, uma camiseta que custa em torno de cinco mil reais, um par de tênis avaliado no valor de onze mil reais. Dando sequência à operação, na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil cumpriu oito mandados de busca e apreensão em postos de caudas. A maioria deles foi aqui, na zona sul da cidade. Foram apreendidos documentos que comprovam a vida de luxo que os suspeitos tinham através do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro. No momento da abordagem, também demonstrando a vida de ostentação dos investigados, eles estavam na posse de aparelhos celulares que custam, três deles, apenas mais de 30 mil reais. Durante essa investigação, nós identificamos que eles utilizam de veículos de luxo para a dissimulação da origem do patrimônio, veículos que podem chegar até 500 mil reais cada um deles. Inclusive, as investigações identificaram esses veículos. Hoje, nós aprendemos documentos também que reforçam o vínculo dos investigados com os veículos de luxo. As investigações agora irão continuar, em busca de outros três suspeitos de também fazerem parte da quadrilha. A investigação continua em todas as frentes, tanto do sequestro, porque ainda encontram-se pelo menos três investigados foragidos, mas também em relação ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. No sábado à tarde, após o cumprimento do mandado de prisão, os policiais foram aplaudidos pelos banhistas que estavam na praia. A atitude chamou a atenção do delegado. Foi bastante gratificante também os policiais que acompanharam a gente na diligência da cidade de Ilhabela. Ficaram bastante satisfeitos com a diligência e foi gratificante para a gente, sem dúvida. Artipel, a maior papelaria do sul de Minas. www.artipel.com.br www.artipel.com.br